As imagens do próximo caso que eu vou pedir a atenção de todos vocês que assistem ao Balanço Geral Manhã porque eu vou falar aqui do Lar de Zizi. Falamos aqui ontem, ao longo da nossa programação, e a gente vai voltar a falar deste lar que fica localizado no bairro Luzia. O lar que foi fundado em outubro de 1960 e cuidava inicialmente de meninas carentes. Hoje, a instituição assiste a 72 crianças, entre meninos e meninas, carentes, com idades de 3 e 5 anos e 11 meses, certo? Isso em tempo integral. Só que o Lar de Zizi, pessoal, está sobrevivendo de doações, inclusive doação de brinquedo, alimento, trabalho, voluntário e de contribuições em dinheiro para custear todas as despesas, inclusive de água e energia. E a dificuldade maior é justamente com a alimentação das crianças. Observe aí como é que estão as freezers e também as geladeiras, as prateleiras vazias. Você vai acompanhar agora a reportagem aqui no BG Manhã porque a gente continua nesta corrente de solidariedade desde ontem aqui nos nossos programas para tentar ajudar e melhorar aí a situação desta instituição de caridade. A reportagem agora na tela do BG Manhã. O Lar de Zizi foi criado há 58 anos. Fica aqui no bairro Luzia, na zona sul da capital. Hoje, ele atende 72 crianças. Essas crianças que vocês estão vendo por aqui, elas ficam em tempo integral. Elas chegam por volta das 7 horas da manhã e ficam até 5 horas da tarde. O espaço vive de doações, seja de brinquedos, de alimentos, também de voluntários que venham para cá para passar um tempo com essa garotada. Só que o problema maior hoje aqui do Lar de Zizi é a questão financeira. E principalmente quando se trata da merenda escolar. É que aqui o Lar, ele recebe doações da Prefeitura de Aracaju. E desde janeiro, essas doações, essas comidas ainda não chegaram por aqui. Não é isso mesmo, dona Ivanilde? É sim. A gente sobrevive doação. Então, a gente vem mantendo a instituição porque as pessoas passam, as pessoas doam. Ligam perguntando o que a gente está necessitando. Então, a gente vai falando e as pessoas vão falando com a outra. E vão trazendo os alimentos não perecíveis. Mas, no momento, a gente está necessitando mais dos alimentos perecíveis. Que é a carne, o frango, os legumes, frutas. Que a gente tem que adquirir semanalmente. Porque essas comidas, como são perecíveis, então a gente não pode ter em grande escala. Então, a gente vai comprando toda semana. E essa semana que passou, o que a gente tinha de carne, essas coisas, supriu até quarta-feira. Então, a partir de hoje, a gente está sobrevivendo e passou a funcionar. Porque as pessoas se cotizaram, saiu na mídia que o Lá de Ziziz estava precisando de alimento. Então, assim, do alimento no geral, falaram. Mas, na verdade, é mais a parte da mistura, como se diz, né? É a carne, o frango, ovos. Essa parte que nós estamos necessitando. E a real necessidade nossa, no momento, é financeira. A dona Ivanilde é coordenadora pedagógica aqui do Lá. E, dona Ivanilde, antes da gente começar a gravar, a senhora está me contando que, até o momento, a prefeitura não entrou em contato com vocês, que vocês já procuraram a prefeitura, para saber, né? Porque é a demora dessa merenda, de chegar aqui no espaço, mas até agora nada. Isso, eu liguei, aí disseram que estava em reunião, que entrava em contato. Mas aí, até agora, não entrou. E, na semana passada, a presidente, ela levou o ofício lá, né? Mandando o calendário, o nome das crianças que nós estamos atendendo esse ano, o número de crianças. E vamos aguardar para ver que dia vem a merenda. E vocês atendem 72 crianças e corre o risco de aqui ficar sem aula, né? Isso, é. Mas, de acordo com as pessoas, como saiu na mídia, então as pessoas estão ligando para saber. E outros já vieram aqui trazer fruta, legumes, outros trouxeram carne. E, hoje mesmo, o telefone não parou. As pessoas perguntando se realmente o Lá, às vezes, vai fechar, porque disseram que ia fechar por falta de alimento. E eu espero que não chegue a isso, né? Porque, na verdade, as pessoas sabem do papel que o Lá de Zizir contribui para a sociedade, né? Então, eu acredito que isso não vai ocorrer de acordo com o coração de cada um. Vocês também estão de braços abertos para receber os voluntários, receber as doações. Isso, estamos aqui de braços abertos. Tá bom. Agora eu vou aproveitar e vou conversar aqui com a Maria Clara, que é essa garotinha aqui. Deixa eu ficar pertinho dela para ver se ela vai falar comigo. Maria, você gosta daqui? Gosto. Você gosta daqui por quê? Porque aqui é a escola. Aqui é a escola. O que você mais gosta de fazer aqui na escola? Estudar. Estudar? Você quer ser o quê quando crescer, já sabe? Ser professora. Quer ser professora? Você também gosta de brincar com seus amiguinhos? Sim. É? Então, você gosta muito de estudar mesmo? Sou. Então, tá bom. Quero ver você ser professora, tá certo? Sim. Tá vendo aí a Maria Clara que tem o sonho de ser professora. Então, é essa a necessidade que o Lado Zizê está passando. Eles precisam de doações. Eles ainda estão esperando a resposta da prefeitura para saber quando vai chegar a merenda escolar aqui no LAR. E para terminar essa matéria, eu vou terminar de um jeito que eu sei que o Diego gosta. Pessoal, vamos mandar um tchau para o tio Diego? Vamos todo mundo lá? Vamos contar até três, ó. Um, dois, três. Tchau, tio Diego! Olha como tá se bit esse menino. Um abraço aí para todo mundo do Lado Zizê. Quer ajudar? 3, 2, 2, 6, 2, 6, 6, 3, 6. Você pode ligar direto aqui para a produção do BG Manhã. E a gente repassa o contato da instituição, o endereço, tudo certinho para você ir lá e também ajudar se você puder e se seu coração tiver sido tocado, tá? Vem pra cá! Tchau!